E aí pessoal, vamos ver se dá pra fazer minha hora, que tá chegando a hora de eu ir embora. A vida é assim, a gente faz os exercícios no pouquinho de tempo que a gente tem. A vida é correria. Tentei lá. Questão 3. No gráfico a seguir, está representado o comprimento L de duas barras, A e B, em função da temperatura T. Aí tu tem aqui a barra B, a barra A e A, e aqui um gráfico que ela vai aumentando em T. Então, parece que os dois gráficos têm a mesma regra de... estão paralelos. Então, você pode afirmar que eles têm a mesma inclinação da reta, então vão ter coeficientes semelhantes. Isso está indicando... Isso, olha só, ele fala. Sabendo-se que as retas que representam os comprimentos da barra A e da barra B são paralelas, ou seja, ele afirmou isso, pode-se afirmar que a razão de coeficiente de dilatação linear da barra I de B é... Então, o que acontece? Quando você está nesse problema aqui, de gráfico, você tem que ter em mente que aqui ele não está falando da dilatação em si. Ele está falando do comprimento final. Entende? A única coisa que ele afirmou é que o comprimento inicial... O comprimento inicial de um é o dobro do comprimento inicial de outro. E essa relação está se permanecendo constante. Ou seja, provavelmente... Isso aqui lembra muito exercício anterior. Mas eu vou mostrar na conta o que acontece. Quando você tem um gráfico assim, você tem um ponto L0, porque é a temperatura inicial, que vai crescendo em uma reta, isso aqui nada mais é do que o gráfico da função lado final. Todo mundo sabe que eu prefiro ensinar assim. L0 mais ΔT. Entende? Por que eu prefiro ensinar assim? Porque você consegue enxergar geometricamente as coisas. Isso aqui é o ΔT no gráfico. Entende? Isso aqui é o ΔT no gráfico. Por que? Porque aqui vai marcar o lado final. Essa altura vai marcar o lado final, a temperatura final. Entende? Então, ou seja, vai ser o acréscimo... Perdão, ΔL. Vai ser o acréscimo da dilatação linear em relação ao lado inicial. Se isso aqui estiver esquentando, lógico. Se estiver contraindo ou abaixando a temperatura, é só você andar para a esquerda. Você tinha essa temperatura e abaixou para essa. Entendeu? Então, se ele está comparando dois lados assim, aqui você vai ter 2L0 e aqui você vai ter, obviamente, aqui você vai ter 2L final. Para isso ser possível, só se o ΔL de 1 também for o dobro. Está vendo? Eu quero que vocês entendam. No exercício de cima, a gente estava trabalhando com geometria. A gente estava falando de coisas reais da rampa. Aqui a gente está trabalhando com álgebra. Eu estou falando... Isso aqui é geometria? É, só que não é geometria da rampa. Porque aqui a gente está trabalhando com a dimensão do lado e a dimensão da temperatura. Isso aqui é um gráfico. O gráfico é só uma representação artística de uma função matemática. Tudo bem? Mas outra coisa que você pode enxergar é isso aqui. Substitui o valor da diagonal. Você vai ter o seguinte, L igual a L0 mais L0 alfa... Desculpe, isso aqui é ΔL. ΔT. ΔL é isso. Ora, você pode enxergar isso dessa maneira. Isso aqui é como se fosse Y, porque o lado está no eixo dos Y e a temperatura está aqui. É como se fosse o X. Isso aqui é uma equação de uma reta, onde isso aqui, que é o termo que não está do lado do X, ou seja, não está do lado da temperatura, vai ser o coeficiente B. E esse termo aqui vai ser o coeficiente A. A gente sabe que o coeficiente A, que fica do lado do X, ele dá a inclinação da reta. Ou seja, a inclinação da reta é proporcional ao tamanho inicial e alfa. Aqui não é a mesma lógica do exercício de cima, porque aqui explicitamente ela depende do lado inicial. Então, se eu estou falando que o coeficiente desta reta aqui de cima é proporcional a 2L0, para eu poder ter a mesma inclinação que a de baixo, eu preciso que o coeficiente de dilatação linear do de cima seja a metade, porque olha só, a de baixo está dando isso, L0, alfa. A de cima é isso aqui, 2L0, eu tenho que ter alfa sobre 2, para eu poder cortar aqui em cima e aqui embaixo e permanecer com o mesmo valor numérico. Só que aqui a gente não tem números. Então, o mesmo valor numérico é ser as letras L0 vezes alfa, que estava lá em cima. Entendeu? Como é que é? Se você não entendeu, é só você ver aqui desse desenho que eu te falei. Delta L tem que ser... Delta L1 tem que ser duas vezes delta L... Perdão, delta L2 tem que ser duas vezes delta L. Substitua as formas. Aqui você vai ter 2L0 alfa 2 delta T. Aqui você vai ter 2L2... Eu botei certo isso aqui? 2L0 alfa 1 delta T. Não, peraí. Cara, eu estou mal hoje, hein? Hoje eu estou mal. O raciocínio aqui estava correto, porque eu estou trabalhando com a inclinação. Mas a geometria que eu falei inicialmente não está batendo errado. O que eu estou fazendo de errado aqui? Delta L2, duas vezes delta L. Aqui é delta L1. Não, esse aqui está errado. Por que está errado? Vamos ver o que eu estou errando na geometria. Esse raciocínio está certo. Aqui está batendo item B. Porque item B, ele falou aqui. Ele quer o coeficiente de dilatação da barra A e a razão entre a barra A e a barra B. Então ele quer saber quanto que vale. Alfa A sobre alfa B. Você sempre tem que ler na ordem que ele fala no texto. É o A e B. É sempre o B dividindo. E a gente viu aqui que a barra B é a que está em cima. A barra B é a que está em cima. E a barra A é essa que está aqui embaixo. Então a gente viu que a barra B tem que ser a metade da de A. Então é 2. É o dobro. Então A é o dobro da de B. Se B é a metade da de A, A é o dobro da de B. Para poder permanecer aqui no mesmo ângulo. Então, não. Isso aqui não é a resposta B, não. É a resposta D. Vamos ver lá o gabarito. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Olha lá, tá lá. Resposta D. Agora deixa eu ver o que eu estou errando nessa geometria das retas paralelas. Ah, olha o erro bobo. Deixa eu até fazer outro desenho para te mostrar onde foi o erro bobo no desenho. Olha aqui. Eu afirmei. Aqui é L0. Sobe com a inclinação ΔL. E aí você tem essa inclinação. Não é? Eu errei porque foi o seguinte. Aqui está a reta... Essa é a reta A. Aqui está a reta B, que é 2L0. Sobe. Só que eu calculei a dilatação da reta B a partir do nível da reta A. E está errado. Eu tenho que contar a partir deste nível aqui. Da reta... Da reta... E aí daqui dá para ver. Para eu poder ter paralelas, é igual ao exercício de cima. Foi mal. A geometria hoje está me pegando. Hoje não é conta que eu estou errando não. A geometria. Então, para eu ter retas paralelas, eu tenho que ter distâncias iguais entre um ponto e outro. Então, eu tenho que ter ΔL1 igual a ΔL2. Quando eu substituo a fórmula, eu tenho... L0, α1, ΔT, e o outro eu tenho o 2L0, porque é o lado inicial da reta B, α2. Eu vou botar logo A e B, né? Para não confundir. É... α2, ΔT. Corto os ΔTs, corto os L0s, sobra αA igual duas vezes αB. Boto αB para baixo, para ter razão. Eu tenho que... A razão é 2. Está vendo? O que rolou? É, cara. Às vezes a gente erra em geometria também. O que foi? Ah. Quatro. Vamos lá, quatro. Quatro.